Ai, vamos lá turma, vocês não imaginam a tirissa que eu tô de gravar esse vídeo Não é porque é youtuber que vai tá sempre com coragem de fazer as coisas, né turma? Bom, mesmo deixando isso de lado, né? Temos nossas obrigações Essa aqui é uma televisão que eu vendi da minha coleção E ela tem um pequeno problema, tá? Ela está com o horizontal curto O que nós vamos fazer aqui? Precisa dar uma viriguada também aqui no botão do volume Tá parada faz muitos anos, tá? Ó O que que isso gera? Assim, inicialmente a gente poderia desconfiar do capacitor da fonte, tá? Porque ele tá meio ondulado e tal, né? Tá ondulando, a gente vê que tá meio ondulando Mas isso aí não necessariamente é o capacitor da fonte, tá? Pode ser regulagem da fonte também Porque quando a fonte fica baixa ela começa a ficar curta Geralmente ela encurta em cima, embaixo, né? E dos lados Mas no começo Quando tá começando a encurtar Pode ser que ela encurte A gente veja encurtar primeiro um lado do que o outro, né? Em cima e embaixo Pode acontecer isso E vamos ver isso aí, né? Vamos abrir ela O ideal seria a gente colocar até uma imagenzinha aqui Eu também vou trocar a bateria aqui do Nosso querido Multímetro, né? Essa bateria que custou 5 reais Durou 5 minutos Vamos ver se essa aqui dura Seus 40 minutos aí, né? Aí vamos lá Eu vou trocar essa pilha aqui Vou abrir isso aqui A gente vai medir a fonte baixa Primeira coisa, medir a fonte baixa Bom, vamos lá, né, turma? Se você mexer nessa TV Me traz uma nostalgia gigantesca, cara Gigantesca Se você não tem ideia Nessa TV aqui que eu comecei lá em 2010 Esse telescópio aqui já foi trocado Trocado ou Feito alguma intervenção, né? Mas vamos ver aqui, ó Os 12 volts estão aqui Tá baixo mesmo Nossa, esse trimpote tá completamente frouxo Agora tá medindo 12 Não tem mais aquele sinalzinho de bateria aqui Que delícia que é Baixar um pouquinho Olha lá, 12 Aí, ó Tá mais Quase que vocês caíram Olha, ó Não tá mais Não tá mais curto Uma outra coisa que pode ser Que eu esqueci de falar Na hora que eu falei Que ia colocar uma imagem O que pode deixar também ela curta Principalmente no horizontal É a frequência, tá? O ajuste da frequência E... Que aí conforme você vai saindo A frequência A tela vai encurtando Vai encurtando Vai encurtando Colhendo, né? E ela pode inclusive Ficar mais escura Se você sair muito Muito da frequência Ela fica totalmente escura Você não vê nada Bom, mas eu vou trocar Esse trimpote E fechar a TV Nossa, que simples, né? Esse é um videozinho Super, hiper, ultra, mega rápido Ó, turma Tamo evoluindo Mas vocês acham que é fácil Fácil nada Essa TV que fica parada Muito tempo Sempre dão uns biozinho, né? Ó, trocado trimpote Doze volts, né? Tá aqui, ó Televisão certinha Fiz um ajuste aqui na altura Ficou bonitinha Aliás, alguém sabe Até eu ia fazer uma piada No fim do dia Eu tava com tanta preguiça Que eu esqueci de fazer uma piada Se alguém ia querer mexer No menu de serviço, né? Pra ajustar a largura Obviamente que não, né? Porque nem menu de serviço Não tem Mas enfim, né? Vamos ao que interessa, olha Coloquei aqui um áudio Ah, eu desconectei o alto-falante aqui Porque eu tava fazendo um teste Isso Tenta forçar a maldança Apenas machuca Vocês não Tá vendo como o som tá estranho? Acerte aquilo que você não pode controlar Foque naquilo que você pode controlar Afanhoso, né? Fazendo aquilo que é certo pra você Parece que é Amplificador Eu até fiz aqui um Troquei um dos Transistorzinhos Que Às vezes dá problema mesmo Mas não era ele, não É aqui que eu fiz Eu peguei Um amplificador, né? E joguei na entrada Do Nosso amplificador da televisão Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Aqui, ó Peguei aqui, ó Na base, na verdade Desse cara aqui, ó Saiu aqui da FD som, né? Mesma coisa Então o problema é antes Então nesse caso Provavelmente o problema é aqui Ou aqui, tá? Eu vou tentar mexer nesse aqui primeiro Fazer uma regulagenzinha, tá? Ele não tem bobina interna Ele não tem capacitor interna O capacitor é externo E esse outro aqui também, ó Capacitorzinho externo Mas às vezes a bobininha dá problema, tá? Essas bobininhas às vezes dão problema Eu vou tentar fazer uma regulagem aqui Só pra vocês verem Aqui, ó Já tá aqui Tem que tomar cuidado com o tubo Pra não levar choque Se ele não tiver aterrado Que ele tá aterrado, tá vendo? Então não tem problema Já deu uma melhoranda, né? Ah, vamos lá Eu falo que tem que ser você Se proteger naquele momento Não ficar encontrando Uma maneira de continuar Aquela conversa Igual quando você vê uma cerca Em volta de uma área perigosa Também tem os limites pessoais Por um bom motivo Pra proteger você Diferente de uma cerca física O limite, ele não pode ser visto Isso deixa isso um pouco mais difícil De estabelecer De forma mais importante Estabelecer Você priorizar As suas necessidades Eu vou colocar um outro vídeo Que aqui o Se a gente tá falando muito fofo Naquilo que o pessoal fala Eu queria colocar uma música Gabriel O rei dos dividendos Autobiografia Do maior investidor Pessoa física Da bolsa brasileira O bilionário 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 Investindo em ações Investindo em um método Contínuo Consistente E conservador Eu já expliquei o método Barsi Aqui em outro vídeo Dá uma assistida Nesse outro vídeo Que explica Melhor a metodologia De investimento deles Mas esse livro É a autobiografia Que conta A trajetória dele E conta também Os principais Acho que tá legal né Deixa eu tentar dar uma imagem Para chegar Até ser bilionário Então é muito interessante Tem histórias Aqui ficou ruim Ele pegou a bolsa Ele pegou a bolsa ainda E quando não era informatizada Que era um quadro negro Uma lousa Onde marcava ali os preços Aqui já começou a baixar a lua Nessa época Que não tinha muitos mecanismos de controle E tudo mais Mas também ele conta Oportunidades que ele teve Que estão ao alcance Do investimento Então isso que é muito interessante Tem realmente Situações Que são coisas do passado Que é difícil Aparecer essa oportunidade de novo Por exemplo Ele tinha ações De um banco pequeno Ele ficou Acionista desse banco Se não me engano 20 anos Até um banco maior Ir lá e comprar Esse banco pequeno E oferecer um valor Astronômico Pelas ações Desse banco pequeno Então se for uma tacada Mas Estava no lugar certo No momento certo Mas estava investindo Nesse banco pequeno Há muitos anos Há décadas Eu quero dar um retoquezinho Naquela outra bobina Que é a sintonia Acho que dá para melhorar um pouquinho Mas eu vou fazer isso offline Porque ela está bem chatinha Ali no meio Ela é bem chatinha Mas é só o gizinho de bobina Está bem reguladinho Ouve os graves Os graves Se eles não tiverem Se eles tiverem bem audíveis Não precisa Ter um grave incorporado Evidente Mas se ele não tiver Quando ele dá aquele grave Ele não fica meio Junto É porque está bom Viu só? Ele não fica Quando está desajustado Principalmente as bobinas Quando ele dá aquele pico De grave Ele faz um Como se estivesse mal sintonizado Mas só nos graves Ele está muito bom Está bem? Perfeito Bom Eu vou voltar o transistor Aqui original E vou finalizar a televisão Vou só fazer um take Zinho final Para a gente ver como ela ficou bonitinha E 100% Bom Vamos fazer um testezinho final Nela Aqui Eu também troquei o plug Que estava Nojento O novo dono pediu para trocar E também estava precisando Mesmo Agora temos um Novo fiozinho Vamos Vamos testar a TV Tudo ligado O som está bom Eu acho que eles vão fazer Alguma conquista Que remete a uma platina Perfeito o som Esse vídeo aqui não ficou muito bom Porque ficou cortado Ela pequenininha Não dá para ver muito legal Deixa eu ver se eu acho Um videozinho legal Aqui Vamos colocar aquele nosso Vídeo de sempre Fazer uma pesquisa Aqui no No Youtube Ah, eu não vou achar Vamos colocar esse aqui mesmo Vai É uma animaçãozinha Fan made O tubo está muito bem focalizado Tubinho bom de foco Contraste Um pouquinho ruidoso o contraste Mas bem pouca coisa Mas bem pouca coisa Legal Não que é 100% simples, né? Sempre tem alguma coisinha Mas aí, resolvemos É isso aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado Aprendido alguma coisa aí com o vídeo, né? E vão comentando aí que eu vou respondendo, tá bom, turma? Valeu, obrigado Eu vou desligar, vocês vão ver que não tá formando ponto também no centro, tá? Não pode Quer ver? Quer dizer, não é que não pode Não é desejável, né? Aí E aí E aí E aí E aí E aí